Ei calma ai, é uma buena for life e filhos do Lusato Nunca, nunca, nunca falhou, é tudo automático Tem muita boca, ui falas muito, vamo consultar Tem muita boca, ui falas muito, ui vamo consultar Tem muita boca, ui falas muito, ui vamo consultar Tem muita boca, ui falas muito, ui vamo consultar Vamo consultar o cartão no baile, vamo consultar o do BPC Vamo consultar o do BFI, vamo consultar o do BCI Vamo consultar o do Basso Quero consultar, consulto pra depois gastar Me consulto pra depois guardar Me consulto pra depois guardar Quero consultar Ei, não mexem só no meu cartão Vai, não mexem só no meu cartão Vamo consultar É It a Black exempt Este é blé que cê é bem-mã Consultar, consultar Vamos consultar, consultar Aí Armada é viva, armada é gostosa Vamos consultar Tudo que faço vivo e você trabalha, né? Ui, vamos consultar Quando estás a rigor e eu demanjoco, né? Nunca afunde, vamos consultar Tem muita boca, ui, falas muito Vamos consultar Tudo que mata mais fogo e broto da vanga, né? Ui, vamos consultar Tem muita boca, ui, falas muito Xê, vamos consultar O armada é mais fogo e broto da vanga, né? Porra, vamos consultar Vamos consultar o cartão no baile Vamos consultar o do BPC Vamos consultar o do BFA Vamos consultar o do BCI Vamos consultar o do banco sou Xê, quero consultar Eu consulto pra depois gastar Me consulto pra depois guardar Eu consulto pra depois gastar Me consulto pra depois guardar Manda divulga Hey, this! Alta qualidade, nanete!